Adivinha quem perdeu 3 horas de gravação e teve que gravar tudo de novo? Adivinha? Foi? É, foi eu, não tô nada feliz. Fica triste não. Você mal gostou. Eu nunca mais gravo a cena antes desse avião aqui. Tipo, assim que o avião aparecer, depois da cutscene, aí dá pra me gravar. Mas fora isso, não. Não sei se é meu HD, não sei. Mano, é a vida. É a vida. Véio, tá... Mano, tá um frio que meu braço tá duro, mano. Não sei se conseguiu mexer ele direito. Nossa, só acho que o cara aqui é ensaboado. Ai, pra quem reclamar... Mano, aquele último vídeo com os caras... Ai, ele tá cheio de dinheiro porque ele não vai na loja. Mano, relaxa, velho. Eu tava fazendo aquilo de propósito. Tipo, eu tava jogando sem pegar loadout, sem comprar nada na loja. Ah, tá, entendi, entendi. Por quê? Que brisa, meu irmão. Ó, um bullfrogzinho com... Eita, tirando até no teammate, mano. Nossa, meu braço tá duro, velho. Esse carregadorzinho dela é mó bonito, ó. Verdinho. Mas eu tava trocando ideia sobre um assunto que... Eita, passou um cara aqui. Sobre um assunto que eu vou ter que fazer em um vídeo desenho de multiplayer mesmo porque... Não dá, mano. Tá dando tudo errado, velho. O Arzani tá muito ruim pra me gravar. Eu queria poder jogar solo de boinha, assim, tá. Mas meu PC não aguenta ver o Danski, velho. Fica dando queda de FPS, saca. Por isso que eu jogo aqui na Rebirth mesmo. É o que dá. Acho que o carinha aqui da frente tá de Revive, né? Meu Deus. Tô duro, velho. Tô duro, tô duro. Não tem como, não. Mas aí em São Paulo tá frio. Mas aqui em Curitiba... Curitiba... Curitiba, Curitiba... Eu falo de Curitiba, eu já lembro do... Do doubles, hein? Até que é legal jogar com fove assim. Só que a sensibilidade eu não consigo acostumar, mano. Ficar muito diferente. Principalmente pra jogar de... Que isso? Que isso, cara? Beleza, tem um fantasma ali. Uma parede fantasma. Vou dar um tozinho. Nem sei que clássico eu peguei. Nossa, tá com uma 12. Que vergonha, velho. Que vergonha. Vou chamar um... Pevezinho. Pegar mais outro. Vou chamar um carinha que tá aqui. Ele tá no meio? Ele tá por aqui por cima. Vou pegar ele de casa. Oi. Oi. 12, né? 12, né? Muito difícil. Muito skill. Ai, ai. Por que eu tô fazendo a minha vida? Aéreo? Tinha uns caras atirando dali. Mas se pá, eles não vão estar. Mas aí... Mano, eu já desisti de... Tipo, fazer comentário trocando ideia sobre algum assunto. Muito específico. Porque esse vídeo não tá dando nada certo, velho. Se der alguma coisa certa, hoje... Não sei. Braço duro. Braço duro. Não, acertei a faquinha. Caraca, eu quase quebrei o teclado, mano. Nem carreguei a arma. Beleza. Aí o vídeozinho de hoje vai ser, tipo... Caraca, tá difícil, hein? Meu Deus. Um comentáriozinho agora no começo. E uns relax do meio pro final. Porque... Foi o que deu. Mas não. Cara, eu não sei por que eu tenho me divertido bastante jogando Warzone, tá ligado? Não sei por que... Sabia. Oi. 12, né? 12, né? Que fala? Beleza. Tipo, é engraçado que eu não curti a jogar Battle Royale nenhum, saca? Mas... É até bom pra variedade nos vídeos. Mas, no geral, eu tenho gostado bastante de jogar os dois codes, tá ligado? Tipo... Ah, sei lá. Uma paz, mano. Uma paz. Deixa eu ver se eu consigo fazer um... Se os carinhas virem pra cá. Eita. Será que dá pra fazer um Vsatzinho? Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Já tá, já. Tá, ruxar nos carinhas aqui. Mano, até que tá de boa essa partilha. Deixa eu estar tirando um pequeno... O que? Mano. Ah, velho. Mó paz, velho. Mó paz, mano. Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Fica com um salatezinho... Tá da hora, tá da hora. Tá da hora. É a vida. É a vida. Eu não aguento mais. Minha garganta tá doendo de tanto tempo que eu fiquei comentando. Que vibe indescritível. É simplesmente formidável. Aqui, Paulo. Sim. Marcando coordenadas do mal. Isso vai ser você. Lixão, 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 lixão. Eita. Aí sim. Gostei. É, porque senão viu o que o cara tá fazendo. Pô, o lodote ali... E aí? Será que dá tempo? O lodote ali e de cima ali, mano. Será que eu morro? Nem vai, nem vai. Bora, pega o de cima, pega o de cima. Pô, então vai, né? Seria engraçado se o cara tivesse aí, cara. Ai, meu Deus. O cara é um gênio. De onde? Eu peguei a seringuinha que tava do lado do... Do lado do... Do lado do... Do lado do... Ai, meu Deus. É verdade. Vamos fingir que é... Que é pura genialidade de que não foi cagada de talinho. Pra que trocar tiro? Tem que dar coronhada mesmo. Esse bosta. Acabou a bala. Tem cara aqui embaixo, tem cara aqui embaixo. Ó, o time dele tá tudo... Tá tudo... Tô stunado, varela. O outro tá embaixo. O amiguinho foi morto ali, mano. Debaixo eu peguei. O resto tá em cima. Meu Deus, o cara vai sozinho no chama, mano. Olha o cara no ar, velho. O cara não brava, ó. O meu Deus. Pô, ah, tá de raque. Eu, ok. Tá de raque. Pinando tudo, tá ligado? Cuidado de atira, porra. Nossa! Eita, já me dão. Meu Deus do céu. Ó, os caras aqui, eu tô apertando o E, mano. Eu tô apertando o E pra andar. Eu tô apertando o E, mano, eu tô apertando o E, mano. Mas que eu pego, velho. Ai! Por que eu tinha garoto melhor do que você? Não, porque eu sou animal mesmo. Não sei. Aí sim. Tem cara ali... Ah, ali dentro ainda, Paulo. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tá, tô indo. Tá na casa do lado? Tem cara lá. Não dá, mano. Não dá. O cara tá... Aí não, velho. Aí não, mano. Tão perando. Ah, não. Ah, não. Tô ficando indignado, geladeira. Ah, mano. Tá em cima? Tô dentro aqui, ó. Não, tô dentro ali. Tá vivendo, tá vivendo, tá vivendo. Tô dentro, ó. Tá vivendo. Atrás dos negocinhos. Tô naquela casinha ali, no verde mesmo. Meu Deus, mano. O que ele tá fazendo, velho? Para de marcar a desgraça. Ele tá marcando a loja. Tem cara aí, não, onde o azul tá indo ali, ó. Tá na torre. Não vejo, velho. Não vejo. Tá em cima da torre do azul, lá, ó. Eu não preciso acertar o cara, mano. Puxa não, Paulo. Eu tô recuado, eu. Acho de strike, pelo menos. Ele tá em cima? Ah, vai. Não sei se ele pula. Eu quebrei o shield de um, mano. Pariu. Ai, meu peru. Uhuhuhuh. Cuidado, mano. Cuidado, mano. Matou todo mundo. Ah, tô mal no cu com esse celular de 12, velho. Tá louco, Paulo. Cara, tá aqui, tá aqui. Eu subindo, subindo. Nossa. Tem muito aí, mano. Três, cara. Tem mais dois. Mata, Paulo, mata. Oh. What the fuck, mano? Game todo duro. Não, mas duraço. Ai, ai, ai.